Hoje, logo após a novela Jesus, todo caso tem início. Cadê Lucilene Ferrari? Meio. A investigação continua. E precisa ter um fim. Ele colocou a arma na cara dela. Novas reportagens. E a polícia segue investigando. Novos fatos. E a verdade veio à tona. Cidade Alerta. Grandes casos. Aqui todo mundo tem espaço. Mas quem avisou você? Quem me avisou foi a Rafa. Rafa.